Gente, o meu convite hoje aqui na Sportfit pra vocês, ó, o final do ano tá chegando, as pessoas já estão pensando nos presentes, porque assim, é tão gostoso presentear, ainda presentear com uma coisa que a pessoa vá usar. Então, ó, a Sportfit é um excelente lugar pra você dar um presente, porque hoje todo mundo faz academia, homem, mulher, então, ó, vocês encontram peças pra academia de diversas marcas, inclusive, como coach, como a body, como a rola moça, tamanho plus size, inclusive, né, tanto na parte de peças fitness, quanto na parte de maiô pra natação, a parte de biquíni, aí tem, pro masculino, a parte de sunga, pros amantes de dança de salão, como eu, camiseta, sandálias de dança no feminino, sapato e tênis de dança no masculino e no feminino, aí tem a parte de balé, aí eu quero presentear uma pessoa e ela faz balé, as meninas normalmente, muitas das meninas fazem balé, né, então, imagina que presente diferente você chegar com uma peça de balé, uma blusa ou uma saia, né, ou mesmo uma sapatilha, pras que dançam com sapatilha de ponta, quer dizer, a Sportfit, ela tem uma infinidade de produtos ligados à área fitness, área de esporte, área de dança, e que você pode presentear, olha que presente diferente, tenho certeza que vocês não tinham pensado, né, então é a minha sugestão, ó, pro final do ano, tá, vem aqui pra Sportfit, tem aqui e tem mais masculino, a parte de camiseta, de fitness masculino, na loja 2, que fica em frente o Dom Bosco Assunção, tá, então, minha sugestão pra vocês, presente de Natal, tá, estou convidando aqui na Sportfit.